Aplausos 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 E a vida já não é nada Mas quando a vida se acalma O que não é saudade E a vida já não é nada Se estás a tempo Recua A mordança, a coração Mata o passado e sorri Mas se não estás comigo Diz-me isto, minha mãe Ao ver-me chorar por ti Mas se não estás comigo Diz-me isto, minha mãe Ao ver-me chorar por ti Para todos Se estás a tempo Recua Diz-me isto, minha mãe Ao ver-me chorar por ti Obrigada Obrigada.